Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos, livros e poemas para download gratuito. Do Nitro Dungeon, meu blog de dicas de RPG e do Melhores Seu Inglês, o meu canal do YouTube e minha conta no Instagram de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que a melhor maneira para você aperfeiçoar a sua escrita é lendo muito, escrevendo muito e reescrevendo mais ainda. Continuando a série de vídeos sobre desenvolvimento de personagens, Hoje nós vamos ver como a caracterização depende do tipo de história que o escritor deseja contar. Diferentes tipos de histórias requerem diferentes tipos de personagem. Mas quais são os diferentes tipos de histórias? Existem quatro fatores básicos que estão presentes em qualquer tipo de história, em diferentes intensidades. É um equilíbrio entre esses fatores que determinam o tipo de caracterização que uma história deveria ter. Os quatro fatores são o cenário, a ideia, o personagem e os eventos. O cenário é o mundo que cerca os personagens, o território, os espaços interiores, as culturas onde os personagens emergem e com as quais eles interagem. O ambiente social, etc. A ideia é a informação que o leitor busca descobrir, aprender durante o desenvolvimento da narrativa. O personagem é a natureza pessoal de um ou mais protagonistas ou personagens secundários da história, ou seja, o que eles fazem e por que fazem isso. Os eventos de uma história envolvem tudo o que acontece e por que essas coisas acontecem na narrativa. Esses quatro fatores costumam se misturar. A caracterização de um personagem envolve o cenário onde ele está inserido, como as culturas que o formaram, etc. A ideia de uma história pode envolver as motivações do protagonista, a investigação de mistérios do cenário, ou uma tentativa de compreensão de um evento. Os eventos de uma história são causados pelas ações dos personagens, ou emergem naturalmente do cenário, ou podem ser causados pela descoberta de uma ideia. Vamos ver, então, como trabalhar a caracterização de um personagem a partir de histórias que enfatizam cada um desses quatro elementos. O cenário, a ideia, o personagem e os eventos. Quero lembrar que, normalmente, as histórias usam todos esses elementos, mas o modo como enfatizam um, dois ou mais desses elementos é o que varia. Primeiro, vamos abordar as histórias que enfatizam o cenário. Na maioria das narrativas, os personagens precisam de um lugar onde irão realizar as ações que formam a sua história. Esse lugar é o cenário da história. O cenário inclui todos os locais físicos que serão usados, seja uma cidade ou várias cidades, uma sala ou vários prédios, uma rua, um ônibus, uma taverna, uma floresta, com todos os sons, cheiros, cores e centenas de detalhes que os compõem. O cenário também inclui a cultura, os costumes, as leis, os papéis sociais, as expectativas públicas que limitam e clarificam a maneira com que os personagens da história pensam, sentem, falam e agem. Em algumas histórias, o cenário é bem difuso e simplificado. Em outras, o cenário é criado com muitos detalhes. Histórias que envolvem viagens, por exemplo, como as viagens de Gulliver, o foco narrativo não está em explorar a alma dos personagens ou resolver uma trama tensa e mirabolante. O foco em narrativas de exploração ou de viagem para locais exóticos, como nas viagens de Gulliver, está na exploração de um mundo que é diferente do nosso, comparando esse mundo com os nossos próprios costumes e expectativas. A estrutura de uma história focada em cenário é simples. Leve o protagonista até o cenário que será o foco da narrativa e crie razões para que ele ande pelos locais da narrativa, descrevendo ao leitor todos os detalhes sociais e físicos interessantes do local. Pequenas aventuras, alguns dramas e reviravoltas podem ser usados para manter a narrativa instigante, mas o foco aqui está na descrição de mundo. Algo como as viagens de Marco Polo, por exemplo. Assim que você mostrou o que você queria para o leitor, leve o personagem de volta para o seu local de origem. As narrativas de viagem, ficção utópica, sátiras e narrativas de ciências naturais são exemplos de história de pura exploração de cenário. Mas, na maioria das vezes, as histórias que enfatizam cenário também desenvolvem outros tipos de fatores. Por exemplo, as atitudes e as expectativas dos personagens dentro de um cenário exótico será parte da diversão dos leitores com esse tipo de narrativa. Muitas histórias de fantasia e ficção científica têm essa ênfase no cenário. Romances como O Senhor dos Anéis e Duna, por exemplo, gastam muitas palavras na descrição detalhada do ambiente onde se passam as histórias. Nesse tipo de história, os personagens fascinam os leitores porque também demonstram uma cultura diferente da nossa, com elementos fantásticos ou alienígenas. Além da ficção científica e da fantasia, muitas narrativas de ficção histórica, thrillers, romances do Velho Oeste também têm foco no cenário. A caracterização dos personagens costuma ser mais simples do que uma história focada em personagem e em sua psicologia. Apesar da tendência atual de mais interiorização, a tradição em histórias de foco no cenário são de personagens ou de coleções de personagens cuja caracterização e a motivação são simples, servem apenas para servir à trama, como peças de um quebra-cabeça. Agora vamos falar de histórias focadas em ideias. As histórias que enfatizam as ideias possuem uma estrutura mais simples. Nesse tipo de história, um problema ou pergunta é colocada no começo da narrativa e, em sua conclusão, a resposta é revelada. Os mistérios de assassinato usam esse tipo de estrutura. Alguém é morto no começo da narrativa e o resto da história é dedicado a descobrir quem o fez, o porquê e o como. As histórias de criminosos também seguem a estrutura da história de ideia. Um problema é posto no início, por exemplo, um banco que pode ser assaltado ou um milionário que pode ser sequestrado. O personagem principal ou os personagens elabora um plano para realizar o crime e o leitor vira as páginas para descobrir se o plano é, de fato, a resposta para o problema. Invariavelmente, algo dá errado e os personagens precisam improvisar até que a história acaba quando o problema central é resolvido. Em muitas histórias de detetive ou de mistério, não há muita necessidade de caracterização. A maioria dos autores usam apenas algumas excentricidades, alguns gostos, algumas motivações imediatas para diferenciar os personagens, particularmente o detetive, que tradicionalmente não possui grandes arcos emocionais. Nos mistérios ingleses clássicos, como os de Agatha Christie, por exemplo, a caracterização raramente ultrapassa o requisito de que um grupo bastante grande de pessoas deve ter um motivo forte o suficiente para que cada um possa legitimamente ser suspeitado de ter cometido o crime. Atualmente, muitas narrativas de detetive possuem arcos de personagens mais interessantes. Porém, existe sempre o risco de tirar o foco do problema a ser resolvido em uma história de ideia. Isso costuma tornar a narrativa mais arrastada para um leitor que está mais atraído pelo mistério do que pela vida interior do detetive. Existem histórias de ideias em muitos outros gêneros, é claro. Muitas histórias de ficção científica seguem perfeitamente a estrutura da ideia. Os personagens são confrontados com o problema, uma nave espacial com defeito é um dos favoritos, e a narrativa consiste em encontrar um plano para resolver o problema e realizá-lo com improvisações conforme necessário. A caracterização não precisa ser muito profunda, apenas o suficiente para diferenciar os personagens e deixá-los mais divertidos para a leitura. Normalmente, a criação de alguns detalhes excêntricos e motivações básicas é o suficiente. Como sempre, o desafio é o equilíbrio. Muita internalização e exploração de personagem em uma história com foco em ideia pode tirar o foco da história do problema a ser resolvido. Como sempre, a caracterização de um personagem deve ser apropriada para o que o escritor tem em mente. Os contos e livros de Isaac Asimov, por exemplo, são exemplos clássicos de histórias focadas em ideias, onde a caracterização é feita apenas para servir a narrativa sem grandes explorações psicológicas. Agora, em histórias focadas em personagem, nós temos como foco principal a tentativa de um protagonista de mudar internamente para resolver externamente uma situação difícil em que se encontra, sendo bem-sucedido ou não. A história do personagem é sobre uma pessoa tentando mudar o seu papel na vida. Começa no ponto em que o personagem principal encontra a sua situação presente intolerável e se propõe a mudar. E a história termina quando o personagem consegue atingir o seu objetivo de maneira total, parcial ou fracassa em conquistar. Uma história focada em personagem surge quando algo na vida do personagem se torna insuportável. A situação insuportável pode ter acontecido antes da história, mas a narrativa só começa quando o protagonista chega ao ponto em que o custo da sua inação se torna um preço muito alto para pagar. Uma história focada em personagem é a que requer a caracterização mais completa. Os leitores devem entender que o protagonista precisa agir e mudar para superar essa situação difícil, para que se identifiquem com o personagem e a sua jornada. As mudanças do personagem precisam ser justificadas pelos eventos da narrativa, para que o leitor nunca duvida que a mudança seja possível. Lembre-se, porém, de que nem todas as personagens em uma história focada em personagem precisam ser totalmente caracterizadas. O protagonista, o personagem cuja mudança é o motor da história, deve ser totalmente caracterizado, assim como os personagens mais importantes para o arco do protagonista. Os demais personagens coadjuvantes da narrativa devem ser caracterizados de maneira mais simples, apenas para servir a sua função específica em uma cena, e não distrair o foco narrativo do protagonista e dos personagens mais importantes. Lembrando sempre que a caracterização é uma técnica que deve ser usada em função da história e da proposta do escritor. Muitas vezes, o que você precisa é de um personagem simples e excêntrico para compor um cenário ou uma cena curta com o seu protagonista. Agora, vamos ver as histórias focadas em eventos. Toda história é uma história de eventos, no sentido de que, de tempos em tempos, algo acontece que tenha causas e resultados. Mas a história em que os eventos são a preocupação central segue um padrão particular. O mundo está fora de ordem, que pode ser um desequilíbrio, uma injustiça, um desastre, ou seja o que for. E a história é sobre o esforço de restaurar a velha ordem ou estabelecer uma nova ordem. A estrutura da história focada em eventos é simples. A narrativa começa quando os personagens principais se envolvem no esforço para curar a doença do mundo, e termina quando eles conseguem atingir o seu objetivo, ou falham completamente, ou atingem parcialmente. A história focada em eventos, que é a estrutura principal do coração da tradição romântica há mais de 2 mil anos, surge da necessidade humana de dar sentido às coisas que acontecem à nossa volta. Uma história focada em eventos começa com a suposição de que algum tipo de ordem deveria existir no mundo, e a nossa própria crença na ordem da narrativa tradicional, começo, meio e fim, ajuda a dar ordem para a nossa realidade. Na maioria das vezes, o tipo de caracterização de personagem em uma história focada em eventos cabe ao autor. É possível contar uma história de eventos, focada em eventos, poderosa, em que os seus personagens são nada mais, nada menos do que o que eles fazem, e por que eles fazem isso. Podemos sair dessas histórias como se conhecêssemos os personagens, porque vivemos muito com ele, apesar de não termos aprendido nada sobre outros aspectos de sua alma, por exemplo. Os livros de James Bond, do Ian Fleming, os romances de aventura clássicos, como As Minas do Rei Salomão, do H.R. Haggard, entre vários outros, têm foco nas peripécias e nos eventos que acontecem com os protagonistas. Enquanto nós conhecemos apenas as ações e as motivações dessas ações dos personagens inesquecíveis como James Bond e Alan Quartner. No entanto, também é possível caracterizar várias pessoas na história, sem interferir no ritmo de uma trama focada em eventos, em que, normalmente, precisa ser mais rápida. De fato, o processo de inventar e aprofundar os personagens de uma história focada em eventos muitas vezes apresenta mais possibilidades para a história, de modo que o evento e o personagem cresçam. Atualmente, existe um esforço em aprofundar a caracterização dentre os diversos gêneros literários. Porém, como sempre, o escritor precisa saber dosar essa técnica dentro da proposta da sua história. Outro problema que eu vejo em muitas resenhas literárias é a falha do resenhador em entender o tipo e a proposta de uma narrativa e criticar o livro com foco em eventos ou com foco em cenário ou com foco na ideia por causa da caracterização rasa de personagens. O que eu sempre tento fazer é analisar o livro dentro dos seus méritos, dentro da proposta da sua narrativa. Uma história que mistura fantasia e humor de um Terry Prashad, por exemplo, não pode ter a sua caracterização comparada com o romance de exploração psicológica de um Kafka, por exemplo. Uma certa atenção na caracterização pode sim ajudar a ampliar o seu público e aumentar o prazer dos seus leitores na história. Porém, tenha sempre em mente qual é o tipo de história que você quer contar e dose a caracterização de personagem de acordo. E é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Esse foi mais um Nitro Dicas, meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis e a presa acessíveis também. E conheça o Melhor do Seu Inglês, meu canal no YouTube de dicas diárias de inglês. E agora nós temos também o Melhor do Seu Inglês Podcast e o Melhor do Seu Inglês no Instagram. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira, que é o meu livro, o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta que eu estou escrevendo para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, o guia de campanha que também conta com os meus inscritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitrodicas!